Oi minhas rovoletinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou ótima, graças a Deus. Sejam muito bem-vindas e bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve, dá uma olhadinha nos conteúdos anteriores que eu tenho certeza que você vai amar. E não esqueçam de já ir curtindo, comentando e compartilhando com o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Conto muito com a ajuda de vocês. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de resenha e a resenha de hoje vai ser com esse creme aqui, mais crespos. Já faz um tempinho que eu comprei ele, mas estava esperando pra usar ele junto com vocês, né, pra gravar minhas primeiras impressões, falar pra vocês o que foi que eu achei. Então nunca usei esse creme antes, tô bastante ansiosa, confesso a vocês. Ainda mais hoje à noite e eu vou ter uma saídinha, talvez eu grave aí tudo pra vocês, então eu espero que meu cabelo fique muito bonito com ele. Minha gente, antes de tudo, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ignorem aí a minha cara, esse olho inchado, eu acabei de acordar. Tá? Eu só fiz tomar banho, trocar de roupa e já vim ligando a câmera pra finalizar o meu cabelo junto com vocês. Então vocês consideram minha voz, consideram tudo, essa cara, porque eu já tenho a cara gordinha, né, assim, inchadinha. Ainda mais quando eu acabei de acordar, fica tudo inchado, o olho inchado, enfim. Aí vocês consideram, tá, esses detalhezinhos. Bora lá falar sobre esse creme, né? A embalagem chama bastante atenção e assim, minha gente, gostei das cores, laranja, mais um, acho que isso aqui é um azul Tiffany, mais um roxo, tipo, acho que chama bastante atenção. Gostei muito. E vamos falar agora sobre o que o creme promete, né? Aqui vem dizendo que ele é dois em um, ele é creme para pentear e creme hidratante. Ele contém na composição dele um mix de óleos, tem óleo de argã, óleo de coco, patauá e extrato de amaranto. Ele promete hidratação, força e desembaraço. Para cabelos crespos e crespíssimos, meu cabelo não é crespo, mesmo assim, eu acho que isso não influencia muito em muita coisa, acho que não tem nada a ver. Ele é liberado e tem um quilo. Esse é o creme aqui. Então, bora lá, né? Agora, senti o cheirinho dele. Ele tem um cheirinho que, não sei porquê, mas não me agrada muito. Não é um cheiro forte, é um cheiro bem, bem suavezinho. Mas, eu não sei explicar, não gostei muito desse cheiro dele. Não gostei. Não consigo identificar o cheiro, sou péssima. Mas é isso, minha gente. É um cheiro que eu não gosto muito. Mas não é forte, então dá para usar tranquilamente. O meu cabelo já está um pouquinho seco. Não está seco, ele está úmido. Só que eu gosto de finalizar ele um pouquinho mais molhadinho, sabe? Aí, eu vou passar aqui a água nele com o borrifador, para molhar mais um pouquinho. A minha cara de som está ótima, minha gente. E eu nem desembarassei meu cabelo. Então, vou ter que desembarassar aqui junto com vocês. É isso. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma quantidade aqui na tampa. Como eu estou com pouco cabelo, eu acho que não tem necessidade de usar muito creme. Até porque eu gosto do meu cabelo volumoso. E se eu usar muito creme, o meu cabelo ficar mais pesado. Apesar que o creme da Scala, geralmente, ele é mais liquidozinho. Ele não é tão consistente. Deixa eu falar sobre a consistência dele, que eu esqueci de falar. Olha, minha gente. Ele é assim. Ele não é consistente. Nossa, é um creme super consistente. Mas também não é um dos mais ralos da Scala. Eu já provei cremes mais ralos. Olha. Ele até demora um pouquinho para cair, está vendo? Olha. Então, ele é um creme mais ou menos. Nem é consistente, nem é ralo. Deixa eu botar mais um pouquinho. Que eu tirei, botei, tirei, botei. Vamos lá, minha gente. Deixa eu mostrar para vocês. Meu cabelo está assim. Aí eu vou pegar uma quantidade. Foi bem aleatória. E espalhar por todo o meu cabelo para desembaraçar. É. Não tem um cheirinho do meu agrado, não. É como se fosse um cheirinho frutal. Mas... Não sei. Dá uma vontade de vomitar. Pelo menos eu senti. Sei lá. Não gostei muito, não. Pronto, minha gente. Apliquei ele aqui no cabelo. E ele parece que é aquele creme bem... Que deixa o cabelo bem macio, assim, sabe? Bem fácil de desembaraçar. Vamos lá desembarassar esse cabelo. Eu vou usar essa escova daqui para desembarassar o meu cabelo, tá? Minha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cabelo curto. É uma facilidade para fazer as coisas. Eu já tinha esquecido. Eu estou amando o meu cabelo curtinho. Estou amando, amando, amando. E agora eu estou querendo cuidar, sabe? Voltar a cuidar bastante do meu cabelo. Então, com certeza, vai ter muitos vídeos de cabelo. Minha gente, muito fácil de desembaraçar, viu? Sério. Muito fácil de desembaraçar o meu cabelo com esse creme. Ó, minha gente, já desembaraçei o meu cabelo. Muito fácil mesmo. Aplicação maravilhosa. E quando eu toco no meu cabelo, eu estou sentindo o meu cabelo muito macio. como se ele tivesse desmaiado, sabe? Vou jogando todo para trás. E agora sim eu vou começar a finalização. Nessa parte da finalização, eu vou acelerar o vídeo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Vou colocar um toquezinho aí, vou acelerar o vídeo. E em seguida, eu venho falando para vocês o que foi que eu achei, o que é que eu estou achando. E depois eu trago o resultado. Então, eu vou separando o meu cabelo. Vou mostrar só essa parte, a primeira parte. E aí, depois eu acelero. Separo o meu cabelo. Estou prendendo aqui com uma chuchinha. E vou pegando a quantidade, ó. Vou pegar essa quantidade aqui e vou aplicando de mecha por mecha. Com os dedos mesmo. Não vou fazer fitagem, que é para a gente ver realmente o resultado do creme. E também eu não tenho costume não de estar fazendo fitagem. Só vou separando assim. Com os dedos mesmo. Só o básico. Pronto. Primeira parte finalizada com sucesso. Agora eu vou acelerar o vídeo. Com os dedos mesmo. Meus amores, eu acabei de finalizar o meu cabelo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Estou surpreendida como é bom finalizar o meu cabelo com esse creme, minha gente. Ele deixa o cabelo super macio. Algumas partes do meu cabelo ficaram branquinhas. Eu usei o creme quase todo. Ó. Meu cabelo está muito macio. E, minha gente, ele realmente... Porque aqui vem falando do desembaraço dele. Deixa eu ver aqui. E desembaraço, minha gente. Ele tem um desembaraço, assim, perfeito. Que diante de mão. Já vou falando para vocês que eu amei. Ó, eu não tinha desembaraçado meu cabelo no banho. E ele desembaraçou super fácil. E o meu cabelo está super molinho, macio. Eu acho que vai dar muito certo no meu cabelo. E eu vou esperar agora o meu cabelo secar. Para eu vir trazer o resultado para vocês. Eu meio que fiz a finalização puxando para trás. Né? E... Porque aí eu consigo colocar o meu cabelo ou de um lado ou do outro. Eu escolho qualquer lado para usar. Mas, geralmente, eu coloco do lado de cá. Né? Que é o lado da minha tatuagem. Ó. E ficou assim, né, gente? Eu acho que vai dar muito certo, sabe? A gente conhece, né? O nosso cabelo. E eu estou percebendo que, pelo menos durante a aplicação. Eu percebi que o meu cabelo ficou muito macio. Muito desmaiado. Muito... Acho que o meu cabelo vai ficar leve com esse creme. Pode ser que não. Né? Pode ser que eu me decepcione. Mas, eu acho que sim. Eu acho que vai dar certo. Então, eu vou esperar o meu cabelo secar. E daqui a pouco eu apareço. Para finalizar o vídeo para vocês. Né? Aqui com vocês. E falar as minhas considerações finais. Voltei, minhas arboletinhas. Vim trazer o resultado do meu cabelo para vocês. Estava só esperando ele secar. Deixei ele secar naturalmente. Para vocês verem direitinho, né? E ter uma conclusão melhor do resultado do produto no meu cabelo. E, minha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Diante de mão, já vou dizendo que eu amei. Né, minha gente? Só que eu confesso que eu fiquei bastante surpresa com esse creme. Porque, durante a aplicação, eu tive a sensação, tive a impressão que o meu cabelo ia ficar mais volumoso do que definido. E foi totalmente o contrário. Meu cabelo ficou mais definido do que volumoso. Não que seja algo ruim. Lógico que eu prefiro volume do que definição. Mas, tem pessoas que preferem definição do que volume. O maior de tudo é que, por mais que ele ficou super definido, ele não ficou difícil de estimular o volume. Então, para mim, está perfeito. Porque tem creme que ele é muito consistente, que ele fica muito... O cabelo fica tão definido que você cria uma certa dificuldade para estimular o volume do cabelo. Não é o caso desse creme. Então, para mim, assim, foi uma das coisas que eu mais amei. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Outra coisa também que eu percebi é que, com esse creme, o meu cabelo ficou com os cachinhos mais grossinhos. Eu não sei explicar para vocês. Tipo, um cachinho, dá para separar vários cachinhos, sabe? Eles ficaram mais grossinhos. Não ficou aquele cachinho solto. Tem creme que a gente usa, eu já usei vários cremes que o meu cabelo fica bem soltinho. Aqueles miojinhos bem soltinhos. Esse daqui, eles ficaram mais grudadinhos, tá vendo? Em relação ao frizz, ele tem... Ele deixa o meu cabelo um pouquinho com frizz. Nada demais, nada de tipo que vai me incomodar. Não fica aquele super frizz. E outra coisa, minha gente. O frizz é característica do cabelo cacheado, do cabelo crespo. Então, para mim, é uma coisa normal. Qualquer creme que eu usar, qualquer produto que eu usar, eu acho que, por menor que seja, ou maior que seja, sempre vai ficar, vai ter algum frizzinho. Porque é característica do nosso cabelo, né? Então, minha gente. Deixa eu ler aqui um pouquinho atrás para vocês, que eu ainda não li, né? Mas Crespos foi formulado especialmente para você que busca um aliado para aquele volumão de respeito. Não sei, né? Ele não ficou super volumoso. Dá para estimular o volume, mas ele não fica, pelo menos comigo, ele não ficou. Meu cabelo não ficou super volumoso, como vocês podem ver. Ficou mais definido do que volumoso. Outra coisa, o brilho, eu esperava mais, minha gente. Confesso para vocês. Porque, como ele tem bastante óleo na composição, eu achei que meu cabelo fosse ficar mais brilhoso. E eu não estou achando meu cabelo brilhoso. Eu estou achando meu cabelo, não está também, não está opaco. Está o brilho normal do meu cabelo. Entendeu? Está o brilho normal, não ficou super brilhoso. Tá? Ele é a combinação perfeita de três elementos que ajudam a dar força, hidratação e desibarar suas fios. E o mais incrível de tudo está por vir. Pode ser utilizado como creme de tratamento e creme para pentear. É só passar e deixar o dia todo. Sua fórmula é livre de parabéns, silicones, petrolatos e óleo mineral. Ou seja, ele é um produto vegano e também ele é um produto, como é que eu posso dizer, minha gente? Liberado. Não era vegano não, eu queria dizer. Mas ele é vegano também, tá? Zero origem animal. Então, meus amores, essa foi minha resenha. Eu espero bastante que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Super compraria esse creme novamente. Super indico, principalmente se você tiver um cabelo parecido com o meu. Vou usar bastante. E é isso. Se vocês chegaram até aqui e ainda não curtiram, não comentaram, não compartilharam. Não esqueçam de fazer isso, que vocês me ajudam bastante. E isso também me estimula a criar mais conteúdos como esse para vocês, tá bom? Então é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!